A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Pentecostes Diário A suplicar, vinde Espírito Santo nesse dia. Pentecostes Diário Meditação O Espírito recordará eternamente quem foi Jesus e qual foi o sentido de sua vinda. Não virá para falar por conta própria, nem para propor uma revelação nova, nem para prolongar o ensinamento de Jesus, como se este tivesse ficado incompleto. Não virá para substituir a revelação de Jesus por uma nova e melhor. Não virá para inaugurar uma nova etapa na história das revelações de Deus com o homem, nem para competir com Jesus. Tudo será muito simples. Ele receberá do que é meu e vô-lo anunciará. A palavra que o Espírito Santo recordará é a palavra de Jesus, explicada e iluminada pelos acontecimentos, compreendida à luz da morte e da ressurreição. A grande chave da experiência na vida do Espírito é essa. O Espírito vem para nos recordar aquilo que o Senhor falou a nós. Vem para nos mostrar aquilo que Deus já revelou através de Jesus Cristo. Vem nos mostrar o grande amor do Senhor por mim e por você. Convido você a pedir o Espírito Santo nesse dia para que Ele recorde o amor que Deus tem por você. Podemos perceber esse amor ao acordar todos os dias. É um novo dia preparado para nós. Podemos perceber todas as vezes que nós saímos e voltamos bem para casa. Quantas graças Deus concede sem nós nem pedirmos. quando Deus cuida de nós sem que nós peçamos o cuidado dEle. Isso é manifestação de amor. De um Pai que nos ama. Convido você a pedir essa graça ao Espírito nesse dia. Perceber esse amor e ser grato pelos pequenos detalhes do amor de Deus por nós. Pentecostes Diário Oração Vim de Espírito Santo sobre nós Vim de abrir os nossos olhos Aguçar os nossos ouvidos Para que nós percebamos nos pequenos detalhes O grande amor que Deus tem por nós. Vim de ser